Não presta absolutamente nada. Não presta nada pra ela. Só que eu te diria na esta manhã que você pudesse reconhecer. Só que eu te diria na esta manhã que você tem mais na presença dele. E você não presta absolutamente nada. Apenas é uma coisa que vai ser um dia de vida. Não faz a oportunidade que você está aqui na presença dele. E muitas vezes é difícil. Muita presença vai ficar grande. Muita presença de se descansar. Muitas vezes todos os dias nos falam muito mais. Muita aí que você está cansado. E que você trabalha na vida. E que você está cansado de pé no colo. E comigo por você. E eu por você. Então quando você está aqui, Lidia. Diga para a sua vida a todos vocês. Não presta nada, Jesus. Eu te quero sentar aqui pelo Senhor. Sentar com a misericórdia. E na hora de caminhar. Pela graça de Deus. Eu não vou desesperar por ti. Eu quero ir mais. Enche-me agora. Enche-me agora, Senhor. Enche-me agora, Senhor. Enche-me agora, Senhor. Eu peguei com at Jack, Deus pés. Que Jesus não quer alcançar pra diante da Deus das atrealiza. Eu pregunto Vem em contato de Jesus Vem em contato de que estamos em antes Que o Senhor é estrangeiro, que o Senhor é estrito Que recebeu a adoração Que o Senhor é amado Então tem jeito de receber a Espírito Santo Ensina-se a alma de Deus Como o Senhor é o Senhor Diga Jesus E baixe como o Senhor quer por onde Me fala o Senhor tem que eu atrapalhar Ensina Jesus Seus seres cultuais Muito difíceis Eu tenho Mas eu não lhe fiz o debate Deseja, então A nossa coração é chameu Ao nosso donjo Me julgo para que o Senhor ande a Deus Ensina-se a sua feira Ensina-se Põe a sua feira A sua de coração é chameu 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 A Tua presença mágica É o meu sustento A Tua casa Meu alimento É o seu nome A Tua hora Dizendo assim Dizendo o raro Vem em meus braços E a Tua presença E me recebo Como lhe irei Ao levantar Mas me falarei Contigo Como lhe irei E a Tua presença 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 A Tua presença E a Tua presença E ao mesmo jeito, a Tua calma atrás Não há direito, eu preciso ouço em mim A Tua voz, dizendo assim E ao mesmo jeito, a Tua voz, dizendo assim A Tua voz, dizendo assim A Tua voz, dizendo assim E a minha vida é a paz A minha vida é contigo E a minha vida é a paz E a minha vida é a paz e ganha imensa com a presão e ganha imensa e ganha imensa com risada e ganha imensa com fogo isa though cria e ganha imensa e ganha imensa e ganha imensa Amém. 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 Amém.